o pessoal a sol o gás do ecossistema solana tá respeitando religiosamente a média móvel de 200 períodos que essa linha lá alaranjada aqui extensa que já foi uma poderosa resistência e agora tá se comportando como o nosso mais brutal suporte todas as agulhadas desde agulhada de 21 de abril até a agulhada dessa madrugada de ontem para hoje de segunda para terça hoje 25 de abril todas têm respeitado a mm200 como a gente está fazendo aqui uma sequência de fundos descendentes mas de uma maneira geral todas essas quatro agulhadas desde o dia 21 estão estão todas ascendentes em relação a mega agulhada de 10 de março e essa de 10 de março tá muito ascendente em relação a big agulhada de 29 de dezembro no auge do crash lá do problema da FTX que a FTX na verdade ela faliu aqui no começo de novembro mas a gente só foi perceber a extensão da Alameda research em relação a Solana na no finalzinho de dezembro então a sol chegou a bater na mínima 7.96 então como todas essas agulhadas estão ascendentes antes desde a mega agulhada de 29 de dezembro é possível que a gente esteja desenhando uma cunha triangular mais ampla do que aquela inicialmente prognosticada pode ser que a gente esteja desenhando algo nesse sentido aqui ó pode ser a gente precisa confirmar com pelo menos mais um toque aqui na aresta superior mas é muito provável que a nossa próxima parada numa pernada impulsiva vai ser algo em torno de 25 se ficar mais obtuso pode bater 25 e 30 na projeção a nebulosidade esverdeada mantém uma espessura interessante o que advoga também essa essa acumulação aqui que provavelmente deve se desdobrar uma pernada ascendente para buscar o toque mais relevante que a aresta superior quando a gente explodir provavelmente a gente vai buscar algo em torno de 35 36 dólares podendo bater eventualmente a gente até 38 dólares na minha leitura é muito factível que a gente esteja desenhando uma ampla figura acumulacional nesse sentido daqui a pouco eu volto com a vax com a gix árbitrum e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco e aí um Obrigado.